Veia que é ter vestido um doriixá Vieram pedir socorro E se deram em vez ao morro Todo o universo vai salvar Pois em toda via lá Existe um só planeta Igual a esse daqui A galáxia tá em guerra Paz só existe na terra Paz começou aqui Sete artes e dez mandamentos Cinco sentidos derramar firmamento Essa coisa que riso de festa Sete artes e dez mandamentos Ante vértice do 2001 Sete artes e dez mandamentos Paz só existe na terra Paz só existe na terra Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Se inscreva. 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 E aí